Agora voltamos a falar sobre as eleições na Venezuela com o Pedro Duran, nosso analista que está aqui de volta, está aqui do meu lado. Pedro, vamos lá, falar um pouquinho sobre os impactos para o Brasil. E aqui a gente falando de impactos diretos. Quando as eleições na Venezuela foram anunciadas, já havia uma preocupação principalmente ali com a região de fronteira, principalmente com o estado de Roraima, principalmente cidade de Pacaraima, que recebeu nos últimos anos um grande fluxo de migrantes venezuelanos. Quando ocorreu a eleição na Venezuela, um grande trabalho de inteligência da Polícia Federal foi montado. Também houve um reforço do monitoramento da fronteira por parte das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Isso a gente olha para o governo federal. Quando a gente olha para o governo de Roraima, para o governo da cidade, o governo municipal, o que dizem as autoridades de Pacaraima? Pois é, Carol. Alguma preocupação significativa por lá? Porque os primeiros impactos já são sentidos. Vamos primeiro situar onde está Pacaraima, para que as pessoas possam entender. Tem um mapa aqui que mostra exatamente essa fronteira do Brasil com a Venezuela. Então, aqui nós temos o estado de Roraima, capital Boa Vista, Pacaraima está logo acima, Venezuela e Guiana. Vou aproximar aqui, para a gente poder chegar perto da cidade de Pacaraima, devagarzinho, para ninguém ficar com vertigem, senão Rafael Bolsinha, nosso diretor, vai me agredir aqui, porque ele fala para a gente bem devagarzinho. Estamos chegando, estamos chegando. Mas é importante dizer, Carol, que Pacaraima é uma cidade de menos de 20 mil habitantes, é uma cidade pequena, está na fronteira, o posto de fronteira está bem aqui, as pessoas atravessam e já chegam praticamente dentro da cidade de Pacaraima. A cidade tem hoje a capacidade de abrigar 2.500 refugiados venezuelanos, num projeto Acolhida, que é aquele programa do Exército, que foi montado já com aquela crise humanitária de anos atrás. Você vai se lembrar, em 2018 a gente teve uma outra eleição, quase que um déjà vu, que também foi contestada por lá. Nicolás Maduro ganhou, sob protestos da oposição, Juan Guaidó saiu como presidente autodeclarado da Venezuela. A crise se agravou em 2019, você tinha um fluxo de 1.300 pessoas atravessando da Venezuela para o Brasil para ficar, para entrar no Brasil na fronteira. Isso causou uma estabilidade muito grande, isso foi logo depois da eleição que fez Jair Bolsonaro presidente do país. Ele começa o governo com essa crise humanitária para lidar com ela e agora a gente tem em 2024, portanto 5, 6 anos depois, uma crise bastante semelhante. O fluxo na fronteira ainda não mudou, ainda segue baixo. Não são aquelas 1.300 pessoas, mas cerca de 300 a 350 por dia passando da Venezuela para o Brasil. Eu conversava isso até com a nossa editora executiva, Tia Santoro, que me alertava sobre a diferença entre o fluxo e os impactos práticos. Porque muito embora o fluxo não tenha aumentado, a gente já tem filas nos supermercados e nos postos de combustíveis. Quem me disse isso foi o Juliano Torquato, que é o prefeito de Pacaraima, do Republicanos. E ele me disse que desde a semana passada, quarta-feira, essas filas começaram. Por quê? Porque foi na semana passada que os venezuelanos receberam a notícia de que durante a eleição a fronteira seria fechada. E que essa passagem seria impedida, para evitar qualquer tipo de tumulto, de conturbação durante o período eleitoral, nos dias da votação em si, no sábado e no domingo. Fato é, ela foi fechada mesmo. Essas filas cessaram porque, obviamente, as pessoas estavam do lado da Venezuela. Ontem, a fronteira foi reaberta só às seis horas da manhã, mas às sete já foi fechada. Ficou fechada das sete até às dez da manhã e aí às dez da manhã foi reaberta. Com esse abre e fecha da fronteira, as pessoas ficaram preocupadas e voltaram a buscar os supermercados e também os postos de combustíveis. Do que os venezuelanos estão atrás, segundo o prefeito de Pacaraima? De, basicamente, itens de cesta básica, como arroz e macarrão e também proteínas, como calabresa, frango, salsicha, que são itens que são comprados no Brasil com preços melhores do que na Venezuela, mas também por conta de uma certa escassez dos alimentos na Venezuela. Está certo que a gente está falando aqui de uma região um pouco distante dos conflitos que a gente tem visto na televisão. Tem até as imagens que mostram esses conflitos com barricadas, com fogo, com tumulto nas ruas. A gente vai trazer agora aqui na tela também para ilustrar, né, Pedro? Isso acontece mais na região central da Venezuela. Nessa região aqui, mais ao sul, mais ao leste, onde você tem a cidade de Pacaraima, a situação não é exatamente a mesma do que na região central, mas você já tem essa mudança na preocupação dos venezuelanos com as filas. E a preocupação do prefeito, Carol, é porque a gente sabe que aquela situação de 2019, ela era insustentável para o Brasil. Você tem só 2.500 lugares de abrigo em Pacaraima. Boa Vista, que fica logo mais embaixo, vou tentar afastar um pouquinho o mapa aqui, para a gente ver a distância das duas cidades. É daí também a necessidade dessa ação, não só do governo local, do governo municipal, mas também do governo estadual. Daí esse questionamento, né, Pedro, que a gente traz sobre o posicionamento também do governo do estado de Roraima diante da situação na Venezuela. É agora uma situação de insegurança, como a gente falava, tem manifestações marcadas para hoje. E há essa preocupação do aumento de fluxo de migrantes venezuelanos, como acompanhamos anos atrás, um aumento após uma eleição, após a ocorrência de uma eleição por lá. É, eu conversei com o vice-governador de Roraima, mandei mensagem para o governador Antônio Denário, preocupados também com essa movimentação do que pode estar acontecendo por lá. Enfim, tenho falado com autoridades locais para até tentar entender se o governo brasileiro tem uma estratégia efetiva para evitar que a gente possa ter um impacto prático por conta da Venezuela ou não. Então, como eu dizia aqui, qual que é a peculiaridade da fronteira do Brasil com a Venezuela? É o fato de você poder, com um documento, atravessar sem muitas dificuldades. Isso também se repete em outros lugares, como a fronteira com o Paraguai e a fronteira com a Argentina. Por ser fácil, por ser terrestre, por estar ali, esse fluxo é muito intenso. Tem dado da ONU, cerca de 8 milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos e o Brasil é o terceiro país que mais recebeu venezuelanos nesse período. Pedro, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre eleições na Venezuela, também outros assuntos. Destaque daqui a pouquinho para a segurança pública e política com o Pedro. Até já. Valeu, Carol. Tchau, Carol.